Bom, é quinta-feira então, né? A gente se acostuma com um ninho, né? Como se a gente fosse um passarinho, esperando eternamente a hora de voar. A gente se acostuma com um lugar quentinho, com o conforto de sentir amado. Mas todas as coisas saem dessa trajetória, somos tomados pelo medo. Medo desconhecido, talvez. Temos grandes dificuldades em lidar com frustrações. Não porque elas nos pegam de surpresa, mas porque somos tomados por falsas expectativas. É tão pouco o tempo que ganhamos para corrigir nossos próprios erros, que é um desperdício absurdo cuidarmos da vida e dos erros dos outros. Pense nisso. Uma ótima quinta-feira para você. É muito bom!